Música Palavra de vida eterna No Evangelho de São Marcos capítulo 8 versículos 11 a 13 Os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus Para pôr a prova pediam-lhe um sinal vindo do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Porque esta gente pede um sinal Em verdade vos digo A esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os Jesus entrou de novo na barca E se dirigiu para a outra margem Jesus girava em torno do lago de Nezaré Também chamado Mar da Galileia Percorria as cidades e aldeias Pregava a Boa Nova Encontrava-se com as pessoas Curava os doentes Contava as suas parábolas Formava os seus discípulos Mas neste suspiro dado por Jesus no Evangelho Que acabamos de ouvir Me chama muita atenção Quando ele diz Por que esta gente pede um sinal? Quem que é o grande sinal? É ele mesmo É a sua presença salvadora E querem provas Querem sinais Da parte de Jesus E ele vai dizer Não será dado nenhum sinal Basta Aquilo que deveriam entender Já está à disposição No fundo ele está dizendo Aproveitem Valorizem Aquilo que já está Posto à disposição de todos Não desperdicem a graça É a palavra do Senhor É o convite que ele nos faz É a sua palavra que liberta É o seu amor Que é salvador para todos nós Não façamos ouvido de mercador Como quem ouve E entra por um ouvido E sai pelo outro Não tenhamos o coração fechado Antes aproveitemos a sua palavra Que está na escritura As suas manifestações A sua ação que acontece na vida A sua visita que nos vem no próximo A sua presença eucarística A sua presença na comunidade cristã Não desperdicemos todas as graças É a palavra de vida eterna